Olá pessoal, mais um vídeo do canal Família Menezes, galera Galera, gente, a Miri fez um penteado aqui, gente, eu achei tão legal Um coque de blogueira, gente, aquele coque aqui, ó, bem lá em cima Então é isso, galera, ela vai mostrar pra vocês como é que faz esse coque, né, Miri? Então é isso, continua seguindo o canal, rotina da manhã, galera, do canal da Família Menezes Então bora pro vídeo Mais um vídeo do canal Família Menezes, galera Gente, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um coque das blogueiras, gente Bora lá, gente, a fazer o coque aqui das blogueiras Das blogueiras, gente, acabou de fazer Então, gente, olha, faz o coque, como vocês viram, ó Penteia Penteia Você já tá falando estranho já, né, se molhar o cabelo Molhar o cabelo aqui, né E, tipo, gente, aqui eu deixei seco porque eu gosto de molhar natural E aí, gente, não vai ficar assim Ai, todo mundo ficou coque E aí, gente, a gente vai usar... Vou levar todo o seu cabelo pra cá Assim, ó E aí, você prende aqui Prende a pontinha, né? É Isso Aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... E aí, você vai ter... Dividir em dois essa mecha Certo E ou você vai pra frente ou pra trás Aí você vai pra frente ou pra frente Assim, ó E aí, você só enrola Enrola, 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 enrola Pega essa parte aqui Pega o de casa O piranha E aí, você morra aqui, ó E aí, olha o coque da blogueira, menino Gente, olha o coque da blogueira Olha aí Atrás Pegou a bandanga aqui, ó E olha o coque da... Não, Miri, pelo amor de Deus Tem que tampar isso aqui, gente Ó, o coque de blogueira tem... É só assim na frente? É Só É É, dá um lacinho, né? É É Dá um lacinho, gente Olha aí O coque da blogueira Da blogueira, Miri Olha Ah, ficou bonitinho Fica bonitinho Como diz Aqui, ó Ficou belíssima E aí, eu faço um lacinho pequeno Tá bom Ficou um coque mesmo Bem grandão, bem altão Eita, Miri Gente, ficou um coque coqueiro aqui, ó Super alto E esse bebê é maravilhoso Ou um coque massa Ah, não sei, vida Olha aí Deixa eu ver Mostra pra cá Pra galera de casa Eu acho que vou tirar esse bicho Vai, tira a bandanga Tira a bandanga Tira Tira Testa o outro Pra ver como é que fica Já vai tirar aqui a bandanga Senta aqui Deixa eu dar uma... Porque aqui tá muito apertadinho, Miri Ah, esse aí vai ficar mais bonito Olha aí Olha O coque, né, gente Tá coisado, gente Ah, agora ficou bom, viu, Miri Olha aí Ainda ficou o lacinho aí, ó Soltinho, ó Não, ainda prende, né, ó Ainda prende Prendeu E... Rotina da manhã, galera No canal da Família Menezes Hoje a Miri não foi pra aula, galera E estamos aqui, ó Tá aí, ó Escoques aí É, gente, ficou bom Ficou A gente tava aqui A gente tava jogando Ainda tá jogando ainda, gente Olha A gente viu que ela descobriu de novo Eu tava aqui no shopping Na sessão de brinquedos A gente viu Olha, a gente viu O único que lembra que a gente brincou desse, ó Foi lá no... Foi lá no... Açaí, né? Não, foi no açaí No açaí também, não Foi no shopping Ai, foi mesmo Foi mesmo Agora que eu me lembrei Então é isso, galera Continua seguindo a nossa rotina Deixando muito like Beijo Próximo vídeo Bye Bye